R$4.66 Pessoal, R$ 4.600 aqui, olha R$ 4.600, olha isso Pessoal, curta, compartilha, inscreva-se no canal, viu? Deixa o joinha Olha Só tem esses aqui? R$ 4.500 aqui, olha R$ 4.500 aqui, olha R$ 4.500 aqui R$ 4.500 aqui É isso aí pessoal Vamos lá Olha aí pessoal, aqui é o estacionamento de moto Ok Olha E ali é, tem bares, tem restaurantes Ok Nesse lado aqui, é Vendas de acessórios Beleza pessoal Bem do lado da feira de gado Da cidade de Itabira Vamos lá Bom dia Bom dia Bom dia galera aí que acompanha o canal de ginecita Mais uma vez, hoje está chovendo A galera está se acumulando aqui debaixo Mas só para a gente deixar isso, é muito boa mesmo É só um sereninho, vai caminhando Vendas de eucalipto aqui Dois metros e quarenta de comprimento Dois metros e quarenta de comprimento Dez centímetros de largura E dois de altura Quinze reais a unidade Até o metro não, viu A unidade completa Quinze reais Também tem a cimento de capim bufeu aqui Rineci, olha Sessenta reais cada saco Dando em média de três a quatro quilos cada saco, certo? Também tem o Capinhaçu, BRS Capinhaçu A galera que quer Fazer seu plantio aí, interessar Vou deixar o número para contato também Tem uma bezerrada boa no coxo Trinta e cinco no lote, vinte e oito delas em inseminação Tem outro lote com vinte e sete E tem um lote com vinte e um macho Ao total oitenta e poucos, faz noventa Bezerrada de luxo, boa Com raça paleta e genético O cara quer fazer uma vacaria aí futuramente aí Com pouco dinheiro, a chance é agora, beleza? O número para contato é Oitenta e sete dede de nove 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 três sete cinco oito milhão Fala com o meu amigo Só dá um toque lá que a gente esclarece qualquer dúvida que o cliente tiver Sobre o gato, sobre o capinhaçu, sobre a chave, capim bufa, tem vídeo de tudo Qualquer dúvida, só dá um toque que a gente troca ideia e dá certo, beleza? Obrigado meu irmão, agradeço o trabalho de vocês aí, bom dia aí, todos fiquem com Deus Pessoal, olha, estou aqui nos produtos aqui, olha, do Amaury, vejam só, ele que tem esses palitos aqui pessoal São 30 aqui em cada caixa, viu, aqueles incensos pesticidas contra insetos indesejáveis que tem na sua casa Que inferniza a sua noite, ok, vejam só, esse aqui é ótimo para acabar e exterminar todos eles, ok Ele também conta com emborrachado, né, esses emborrachados para piso de caminhão, como vocês estão vendo Tem uma quantidade aí, olha, de espessura, eu não sei se é uns 5 centímetros, não sei, ok pessoal Pessoal, ele também conta com sacos de alumínio, sacos vazios aí para silagem, ok E dentre outros produtos, ok, a maioria da ração de Iguaraci, Pernambuco, beleza E aqui é os produtos do Zé Zé Félix, pessoal, ele que tem seus produtos aí, são os motores novos e usados Ele sempre está aqui nas quartas-feiras, ok, o Zé Zé Félix aí é de Pavares Ele tem produtos novos e usados, como vocês estão vendo aí, vários tipos de motores, beleza, olha aí Muito bom, viu, pessoal, muito bom mesmo Aqui, o Zé 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 Beleza, e ali é pessoal, ali é o ponto dele, viu, olha Ok, vamos lá Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá, que aí já tem queijo, não tem queijo de manteiga aqui pro bom. Vendo com o rodogado aqui, compra gado, vende gado, venha, compra queijo aqui, ó. Trinta e cinco, trinta e três reais o quilo, achou, trinta e três, o doce tem um precinho melhor. Queijo de manteiga, queijo de quadro da JS, quinze reais a peça, aproveita, tá na promoção. Manteiga de gado da JS, vinte reais, queijo de alta qualidade. Você me encontra aqui todas as quartas-feiras, não viu? E temos a loja ali ao lado da rodoviária, o melhor queijo da região que você encontra aqui. O telefone permanece o mesmo, 087-990-1005, fala que já é o da JS, e acompanhe também o canal Fazenda JS. Você vai ver o manejo lá de uma pequena fazenda, o dia a dia, sempre que eu vou postando vídeo lá. Um abraço, tudo bom? Isso aí, pessoal. Bem, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, beleza? Aqui é o GNS, canal GNS Titânico, certo? Encerrando mais um vídeo pra vocês. Posso ter um abraço até mais e fui!